Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Santos, canal RDK Pinturas e antes do vídeo da continuidade, deixa aquele like aí pra estar fortalecendo, por favor. Se você não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa o comentário. É difícil de responder, mas eu leio todos e sempre agora eu tô querendo trabalhar em cima aí dos comentários pra estar elaborando o vídeo pra vocês aí. E vocês ficam sempre atentos aí às nossas lives aí que tá tendo. As lives tá muito bacanas, muito produtivas, a galera tá aprendendo bastante. Aqui embaixo se você quiser algum tema de alguma live, você deixa a hashtag e escreve aí o tema que você tá querendo. Eu já anotei um monte de tema e vou começar a trabalhar em cima deles pra gente tá fazendo a live. E se você também quiser fazer parte do nosso grupo do curso do WhatsApp de pintura, você entra aqui ó www.rdkpinturas.com.br Aqui embaixo aqui ó, entra no site, faz aquela visita lá pra nós e depois você clicando no ícone do WhatsApp já vai tá fazendo parte do grupo 2. Mas lá é somente assunto de pintura. Não entra no grupo pra postar foto de qualquer outra coisa. Você na sua casa, você com a sua família. Não é sendo ignorante, é o grupo lá é focado. É aquele que não respeita, infelizmente é eliminado do grupo, viu? Mas eu sei que vocês são compreensivos e vamos que vamos aí pro vídeo. O vídeo de hoje é isso aqui ó. Essa água. Quero mostrar pra vocês a diferença de uma parede impermeabilizada e uma parede que não tá impermeabilizada. A importância é da impermeabilização. Aí agora aqui os produtos, tem várias marcas que é impermeabilizante. Eu não vou falar o nome das marcas, os nomes dos produtos, mas impermeabilizante você chegando na loja de tinta e pedindo que quer um impermeabilizante de parede, eles vão te indicar o melhor. E pra ele tá esse efeito, realmente você tem que aplicar duas demões do produto. Pra você ter uma excelência no acabamento e na exatidão pra depois ele tá recebendo a tinta. Então, já falei demais, vou mostrar pra vocês aqui. A impermeabilizada, belezinha. Ó, joga água. Eu espero que venha dar pra vocês verem. Bem bacana mesmo. Às vezes é porque é tudo branco lá, ó. Ela vai escorrendo tudo. Olha lá embaixo, ó. Ó. Tudo que joga, ela vai só escorrendo. Olha lá, ó. Aqui as gotinhas. Cheio de gotinhas. Ó, tudo escorrendo, ó. Ó. Ela não para lá. Olha aqui as gotinhas aqui, ó. Tudo descendo. Tudo, olha lá. Vai tudo descendo devagarzinho. Ó. Vai tudo descendo. Aí depois ela vai criando as gotinhas e as gotinhas vai descendo. Olha lá, ó. Tudo lentamente. Olha aqui, ó. Aí, ó. As gotinhas descendo. Espero que venha dar pra vocês verem aí também, né? Porque às vezes a câmera não ajuda aqui, ó. Olha lá, ó. Cheio de gotinhas. Por quê? Olha lá, ó. Vai descendo aos poucos. Por causa que não entra. Ela cria uma hidrorrepelência. Isso aqui que é uma hidrorrepelência. A água não entra. Olha lá, ó. A água vai escorrendo lentamente. Agora vamos lá pra parede que não tem nada. Pra vocês verem a diferença e a importância de você fazer isso aí na sua casa. Aí. Parede crua, virgem. Aqui já tá preparada pra gente fazer, aplicar o produto também. Mas o que acontece? Às vezes você deixa a sua casa aí em um, dois, três, quatro, cinco, dez anos. Já peguei casa com 25 anos que nunca tinha aplicado nenhum produto, nada. E aí, ó. Chove. Olha lá. Olha aí. Ó. Não escorre. Ela escorre, mas olha lá, ó. Ela escorre, mas... Olha aqui. Ó. E outra. Olha aqui. Tem até uma trinca aqui, ó. Ó. É aqui, ó. Olha lá, ó. Ela vai só encharcando. Ó. Ó. Olha aí, ó. O que que acontece, ó? Vocês viram? Aqui eu saquei de trinca aqui, a trinca aparecendo. Ó. Isso aí, olha o tonho de água que eu joguei, hein. Que até virei. Pra vocês verem. Entra tudo dentro da trinca. É isso aqui o que acontece com a sua parede, hein. Quando não tem nenhum tipo de proteção. A chuva vem, ó. Vai entrando tudo dentro da trinca. Aqui, ó. Aqui eu gastei nessa parede quase o litrinho. Vou voltar aqui pra jogar igual eu joguei naquela ali. Pra vocês falarem. Ah, mas essa aqui você só jogou com a mão e tal. Ó. Olha a quantidade que tem. Ó. Ó. Olha lá. Ó. 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 Olha lá. Ó. Tô jogando do mesmo jeito da outra. Olha lá. Ela nem esparra. Ó. Olha aí. Ó. Molhou tudo o chão. Aí. Ó. Joga a água. Ela bate. Aí. E escorre. Molha tudo o chão. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aqui. O tanto que a parede com um impermeabilizante. É isso aí, ó. Água no chão. Tudo escorrido. Belezinha. Lá também, ó. Água no chão. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Fui, galera. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.